Bom dia, senhora presidente, bom dia caros colegas, aos que nos assistem. Quando a gente entra na política, eu já disse que cada um possui uma referência, uma especialidade àqueles mais atrelados à saúde. Estou falando aqui do Legislativo, outros as causas trabalhistas, outros a causa da educação, que é a minha, educação e economia. Contudo, a gente é vereador de Caxias do Sul, de todas as frentes. E algo que tem me assustado muito é quando um vereador como eu, e eu digo como eu porque a área da saúde não é especificamente a minha melhor vocação, mas trabalho também para isso. E a sociedade começa a aclamar por ajuda. Saiu, e por isso eu trouxe aqui na tela, foi amplamente publicizado nas redes sociais, no site Petros News, a seguinte notícia. O recém-nascido, identificado como Leonardo, eu aqui tratei de tirar o nome completo, apesar de estar amplamente divulgado, faleceu após apresentar falta de ar e nariz trancado. bebê de dois meses morre em UPA Central, de Caxias, e mãe acusa a negligência médica. E aí nos comentários, uma moça chamada Raquel, que é uma ex-aluna, que é uma pessoa na qual eu tenho, pediu socorro para o professor Zanquim. Um descaso total com a população, lembrando que nós pagamos os servidores públicos. Por favor, vereador Ricardo Zanquim, nos ajude com essa demanda. Minha mãe, há mais de um ano, aguarda uma colonoscopia, uma lástima. E eu não gosto de falar problemas sem propostas e soluções. Por isso que eu estou usando a tribuna para reverberar o que está acontecendo no meu gabinete, o que está acontecendo nas minhas redes sociais. E aqui, eu não quero acusar ou apontar, eu só estou trazendo, vereadora Rose, trazendo esse grito que a população tem na questão das UPAs, na questão da saúde. O que podemos fazer para melhorar? O que podemos fazer, que já teve CPI, já teve debate, já teve discussão? E eu vejo aqui o quanto o pessoal mais específico em atuação na área da saúde, luta e batalha quanto a isso, mas agora tem respingado também no meu gabinete, nas minhas redes sociais, no meu WhatsApp. Então, é um pedido de socorro mesmo. E eu, como vereador dessa casa, embora focado na economia e na educação, quero clamar aos colegas aqui, da oposição, da situação, não importa. Mas nós estamos falando da morte de um bebê, e aqui não coloco nenhum julgamento, nenhum juízo, porque é o que a mãe disse, que é negligência, eu aqui só estou reportando. Mas o pedido de socorro das pessoas que estão procurando UPA. Nós precisamos resolver isso. Até o final do ano, temos que ter um Natal diferente, uma eleição diferente, um mundo diferente em cima disso. Pessoas aguardando meses e meses por exames, pessoas morrendo. Então, me ajudem a ajudar a população. É esse ponto. Eu gosto de trazer coisas construtivas para a tribuna, mas não dá mais para que eu me cale, ou que eu faça com que não exista esse problema. Não exista. Uma parte foi o vereador Fiusa. Obrigado, vereador Zanquin. Parabéns pelo seu apelo, pela exposição da preocupação, que é uma preocupação de todos nós, pela uma saúde de qualidade, pela melhoria para a nossa população. Mas, com todo respeito, vereador Zanquin, infelizmente, essa notícia está de uma forma um pouco distorcida. Eu vou explicar para que possa entender. Esta criança foi levada da UPA Zona Norte e foi atendida pelo um clínico geral especialista e foi feito todo o detalhamento da situação dessa criança. suturação 98, estava sem febre, sim, com coriza, foi investigada, ficou lá, permaneceu por muitas horas e depois de ter feito todas as análises, então foi dispensado a criança, dizendo para a mãe, olha, se mudar a situação da criança, se ela sentir que tem uma febre, alguma coisa, traga de volta de uma forma emergencial. E aconteceu essa situação na madrugada, a qual a mãe retornou com seu bebê no hospital Pompeia. E lá aconteceu essa infelicidade. Então, a gente precisa pontuar as coisas de uma forma um pouco mais correta para que, daqui a pouco, a gente possa entender qual foi o que aconteceu. Então, é preciso mudar, é preciso a gente ampliar, é preciso a gente fazer muitas coisas na saúde, mas o que aconteceu foi dessa forma. Obrigado, vereador Zanquin. Vereadora Tati? Vereador Zanquin, acho importante, é um tema que certamente sensibiliza toda a busca por uma saúde melhor, é compromisso de todos os vereadores desta casa. E como colega vereador Fiusa, eu também iria fazer essa correção da matéria, que não aconteceu o fato na UPA Central, na UPA vieram, foram atendidos, tiveram a liberação. E a criança, quando chegou ao hospital Pompeia para atendimento, durante a madrugada, após já ter sido atendido, já chegou, infelizmente, em parada cardíaca. Então, acho que é importantíssimo que se faça uma investigação para saber qual foi, de fato, a causa do óbito, porque não é normal uma criança com sintomas gripais virar óbito. Então, tem que se investigar o que, de fato, aconteceu com essa criança, e a gente se solidariza, claro, com toda a família, com todos os amigos desta criança. É um fato muito triste, com certeza. Obrigado, vereador Tati. Vereador Cristiano. Corroboro com a preocupação do vereador Zanquin, porém, a matéria, de fato, eu acredito que ela esteja equivocada. Nós discutimos ontem também sobre o fato, fomos atrás das informações. Não é jogar o fato para nenhum lado. Porém, esse bebê foi atendido na UPA Central à noite, eu não me lembro em que horário, enfim, mas foi atendido por um especialista que é pai de bebê também, e ele descartou qualquer hipótese de gravidade, visto que a criança não estava com febre, ela saturava 98%, e aí foi descartada qualquer situação, e a mãe foi para casa, pelo que foi repassado. E na manhã, sim, na parte da manhã, por volta das seis da manhã, se eu não me engano, a mãe chega com a criança no Hospital Pompeia, com a criança cianótica e hipotérmica, sem movimentos mais nenhum. E aí foram feitos todos os procedimentos no Hospital Pompeia, pelo que eu entendi também, e não foi conseguido reverter a situação desse bebê. Perfeito. Obrigado, pessoal. A questão, ok, está entendido, mas o comentário da minha ex-aluna ali, eu acho que sim, a mãe dela está há um ano esperando uma colonoscopia, as reclamações nas UPAs são gigantes, são enormes, vamos explicar e esclarecido bem essa questão dessa matéria, ela, na verdade, é um gancho para que a gente verticalize soluções e ações para quem está com problemas de saúde esperando exames e a coisa não tem funcionado de uma forma adequada. Tudo é importante, educação, segurança, mas a saúde, em primeiro lugar, como sempre. Então, eu peço aos nobres pares que nos ajudem nessa questão, esquecendo aqui a situação de direita ou de esquerda, enfim, mas a saúde de Caixas do Sul precisa dar uma boa melhorada. Obrigado, senhora presidente. Declaração de...